Bom dia, com alegria! Hoje eu vou gravar um vídeo que faz muito tempo que eu não gravo pra vocês, quer dizer, faz muito tempo que eu não gravo vídeo nenhum, né gente? Tá uma correria, o computador não tá funcionando legal pra mim poder postar, até mesmo post normal no blog, tá difícil, mas faz tempo que eu não comprava no AliExpress. Hoje chegou três roupas que eu comprei e tem algumas outras coisinhas que já tinham chegado e eu não tinha mostrado em vídeo pra vocês, então eu vou mostrar agora aqui. Primeiro que chegou de tudo foi uma calça que eu não achei ela, que é uma calça de frio mesmo, mas depois eu gravo outro vídeo quando chegar as outras roupas, porque eu pedi mais três roupas que depois chegaram. Foi essa bolsa aqui, réplica da Chanel, ela é linda, super bem acabada, mas ela arrebentou a alcinha, não foi por peso, porque eu nem carrego muito peso, é porque saiu mesmo a pecinha aqui, ó, essa pecinha aqui saiu de cá e ela arrebentou, mas ela é linda, super bem acabada, vou mandar arrumar porque eu amo ela, só tô usando ela por dentro, ela é linda, super bem acabada também, tá cheio de bagunça minha aqui, mas mara, 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 super linda, vale super a pena, o tamanho não é muito grande, nem muito pequeno, mas cabe a carteira, um óculos escuro, um batom, o que a gente precisa carregar, ela cabe. Bem legal o tamanho, ó. Eu vou deixar o link certinho pra vocês, a largura dela na lateral, bem boa, bem bonita, bem acabadinha, só que arrebentou. Vamos mandar arrumar. Simples, né? Agora, o chapéu. Eu pedi já chapéu na li, já mostrei em vídeo pra vocês, esse aqui eu pedi um pra mim, um pra minha prima, ele é nude, mara, pra mim usar no chile. Ó, que lindo. Só faltava essa cor, agora eu tenho preto e tenho um marrom. E agora essa cor aqui, bem bonito. Tique. Não foi nem 7 dólares, eu acho, 8 dólares, uma coisa assim, 9 dólares. Eu vou deixar o link certinho pra vocês. E a bolsa foi 20 e poucos dólares, alguma coisa assim. Gente, agora as roupas que chegaram hoje, que eu estou em nove. É da vendedor famoso Carolina Fashion Store, acho que todo mundo que compra no ar, a gente já viu esse vendedor por lá. Esse vestido é mara, mas ele ficou um pouco grande nas costas. Então eu vou vender pra minha prima e vou comprar um número menor. Eu pedi o XL. Olha as costas dele. Tem uma transparência e uma abertura aqui, ó. Olha que lindo. Olha o tecido. É grosso, é bem feito. Olha a manga. A manga é meio morcego. Não, esse vestido é mara. Mara, 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 mara. Eu estou em nove. Só que como ele ficou grande, eu vou ter que ajustar. E se a minha prima quiser, eu vendo pra ele, peço um menor pra mim. Peço ele. Na verdade, ele só ficou grande nas costas. E por as costas serem de renda, é difícil de ajustar. Mas se ela não for querer, eu vou ficar com ele. Ele é lindo, o comprimento ficou ótimo. A estampa é linda. Essa manga morceguinha não é linda também. E outro vestido que é famoso no Ali... Esse também é o tecido dele. É bem grosso. Bem bonito. Ele é uma réplica da Zara. Eu já vi que a Zara tem esse modelo aqui. Que é aquele modelo que tá usando, que a Tassia Naves postou. Eu comprei mais por causa da postagem dela. Sou doente mesmo. É um vestido preto, básico, sem muitos detalhes. Mas ele tem aquela manga rasgada, cortada, ó. Viu? Aberta, ó. Porque aí, conforme você mexe, fica a manga abrindo. Eu achei lindo. Ele ficou certíssimo no meu corpo. Eu acho que eu nunca acertei tanto numa compra do Ali como essa. Tirando o vestido que ficou um pouco grande, eu podia ter pedido ele, que dava. Mas eu sempre fico com medo de vir muito pequeno. E é mais fácil a gente apertar do que a gente ter como aumentar. Não tem, né? Mas esse vestido é bem bonito, gente. Ele foi uns 10 dólares, 11 dólares. Vou deixar o link da manga abertinha. Agora eu confesso que estou com michando para comprar mais desse vendedor. Eu já comprei desse vendedor vários vestidos, mas eu não tive tanta sorte das outras vezes, como eu tive dessa. Das outras vezes ele ficou tudo pequeno. Tive que vender tudo. Agora esse é muito minha cara, essa roupa. Gente, é um cropped. Olha que lindo. É um cropped, assim, ó. Nessa estampa preta e branca que eu amo. Olha, ficou certinho. Certinho. Parece que eu experimentei. Comprei na loja. Só que não. E a saia midi. Olha, gente, que linda. É muito amor. Deixa eu ficar em pé aqui. Para mostrar para vocês. Ela é bem alta aqui. Vocês querem que eu viste para vocês verem? Eu vou vestir e já volto. Gente, voltei. Olha que lindo que ficou. Ficou parecendo que eu experimentei na loja, né? Aqui vai dar para vocês verem aqui embaixo. Mas ele é bem midi, bem embaixo do joelho. Sabe? Aquele comprimento. Eu amei. Eu estou louca para usar essa roupa. Mas não sei aonde. Porque eu não estou saindo. Deixa eu chegar para trás. Para ver se vai dar para abrir. Olha, como ficou bom. Eu já pensei em colocar ele com os carbondionza para ficar diferente. Os outros eu não vou experimentar porque esse era o que mais me deixou satisfeita, sabe? Aí conforme eu for usando os outros, eu posto para vocês. É isso de comprinhas. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa o sumiço. É porque eu parei mesmo de fazer tanta comprinha no Ali. E quando chegar as outras coisas, eu gravo o vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.